oi meninas vamos fazer hoje aqui um bolo de romeu e julieta faz tempo que eu não gravo aqui no canal agora estou decidindo voltar com receita de bolo caseiro para começar e esse bolo é maravilhoso primeiramente vamos montar a forma né vou montar com o desmoldante que é muito bom não precisa ficar passando manteiga aí começa um pouquinho antes de começar só um pouquinho só primeiramente aqui no liquidificador eu vou adicionar meu leite vou tá vou tá deixando aqui aqui embaixo a receita primeiramente o leite né para o outro não grudar no fundo depois o óleo o ovo e o milho e o milho e o açúcar cristal eu tô usando refinado se você quiser usar o cristal cristal pode usar aí eu vou bater o ingrediente primeiramente agora o fubá o fermento vai por último agora eu coloco o fermento só dou uma misturadinha pronto e aí e aí e aí e aí e aí e aí metade 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 né vou levar para o forno para assar a 180 graus por 40 minutos no meu forno né aí cada um é no seu forno bolo pronto acabei de tirar do forno olha que lindo que fica daqui a pouco eu vou desenformar e já já mostro para vocês e vou fazer a calda aqui a calda Romero Julieta muito bom esse bolo hein maravilha o bolo pronto olha que lindo que ficou agora vou por a calda por cima né então é um requeijão cremoso caseiro vou ensinar você fazer depois se tiver curtida aqui embaixo depois eu faço esse é o de guaiabada a calda olha que delícia caseira também né que eu fiz na geleira aí eu vou ó colocando assim você vai colocando um pouquinho ó bonita tipo gota e aí e aí e os dois bolos né só que eu vou posso fazer um aqui para vocês verem como que é como que fica e depois eu vou fazer um vídeo ensinando a fazer esse requeijão cremoso maravilhoso super delicioso vocês vão amar esse bolinho para vender para comer mais de presente né quem recebeu de presente vai amar maravilhoso agora você tem cocina com a geleia de cortada faz a mesma coisa assim até calando ó que maravilha isso aqui é uma tentação hein se tiver curtida eu volto aqui hein fazer mais receita de bolo caseiro sempre é uma boa pítica lembrar da vovó empatia um saco de infância olha isso que lindo nossa olha 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 olha